Oi, seja muito bem-vindo! Hoje vai rolar uma sobremesa aqui no nosso canal. Vamos fazer Romeu e Julieta. Eu sou Malu Rodrigues e este é o canal Malu Visita. Fique conosco! Romeu e Julieta, queijo com goiabada, todo mundo gosta. E essa sobremesa é deliciosa. Ela fica elegante, fina, mas é super fácil de fazer. Você vai precisar de leite condensado, creme de leite e queijo ricota. E também um pouco de goiabada para finalizar. Vamos lá? Você vai precisar de um liquidificador. Nesse liquidificador você coloca uma latinha de leite condensado. Esse nosso condensado é feito em casa, é caseiro. É só você clicar aqui no card que você aprende a fazê-lo. Fizemos ele com leite saboroso. E aqui tem o equivalente a uma caixinha. Latinha, desculpa. Um equivalente a uma latinha, se não me engano são 390 ml. Esse nosso creme de leite aqui, creme de leite fresco, saboroso, 35% de gordura. Não tem como a sobremesa dar errado com leite de qualidade. Agora nós vamos bater por uns 2 minutinhos para misturar bem o leite condensado com o creme de leite. Além do leite condensado e do creme de leite, nós vamos precisar de uma peça de ricota também lá da Saboroso. Nós estamos picando a ricota para facilitar o trabalho do liquidificador. Agora nós vamos acrescentar a ricota, os pedacinhos de ricota, até que toda a ricota seja incorporada. Gente, de vez em quando você vem aqui, hum, tá cheirando tão gostoso. E ajuda o liquidificador, até incorporar toda a ricota. Gente, aqui eu tenho uma folha de gelatina, já coloquei 5 colheres de sopa de água fria para ela dissolver. Agora eu vou levar por 15 segundos no micro-ondas, ou se você preferir também, você pode dissolver ela em banho-maria. Existem mil maneiras de você finalizar esse doce. Você pode colocar ele em taças, você pode colocar ele numa travessa maior, tacinhas, do jeito que você quiser apresentar. Eu vou colocar aqui em duas tacinhas, para que eles possam gelar um pouquinho mais rápido e eu posso apresentar para vocês o final, como fica o doce. Agora a gente leva à geladeira, até que ele fique firme, para finalizar então com a goiabada. Agora entra em cena a Julieta, e eu vou mostrar para vocês duas maneiras de finalizar esse doce. Primeiro nós vamos fazer uma calda de goiaba, que é uma finalização mais comum, leva ao fogo com um pouquinho de água e faz uma calda. E uma outra finalização, um pouquinho diferente, seria você usar os pedacinhos de goiaba inteiro, bem picadinhos, em cima do doce. Bom, este aqui eu vou finalizar com os pedacinhos de goiaba. Agora nós vamos fazer o outro com aquela calda mais convencional, e com um pouquinho de água a gente vai derreter e fazer uma calda, ou uma geleia. Eu usei uma goiabada de 350 gramas, é uma goiabada que inclusive tem pedacinhos de goiaba, uma goiabada de excelente qualidade. Você pode usar qualquer goiabada, ou até mesmo geleia de goiaba. Agora este daqui, gente, eu vou fazer um outro tipo de apresentação, eu derreti um pouco a goiaba. Você pode derreter, ele ainda está meio quentinho, tá? Você pode derreter bem mais. E este aqui, gente, eu joguei a goiaba em pedaços ainda dentro. Este que ainda está mole, que ainda não ficou duro. E agora eu vou levar à geladeira e em 24 horas eu vou ter um Romeo e Julieta maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa versão do Romeo e Julieta, com um acabamento um pouquinho diferente daqueles que tem por aí, cheio de personalidade. Se você gostou da nossa versão de Romeo e Julieta, se inscreve aqui no canal toda semana, duas receitas por semana, aqui no nosso canal, sempre trazendo muitas novidades da culinária, da gastronomia para você. Deixa um joinha aqui e vejo você na próxima receita!